Olha, o Detran recolheu um veículo com mais de 400 infrações na Asa Sul. 400, minha gente. De acordo com os agentes, o carro já tinha mais de 73 mil reais em débitos. Quanto será que o carro custa? A maioria das infrações por excesso de velocidade. O carro, então, foi levado para o pátio do Detran. Os agentes informaram ainda que o carro é de propriedade de pessoa jurídica. Já acumula exatamente 73 mil reais, 117 reais e 56 centavos em débitos. O último licenciamento, inclusive, é de 2018. Agora, para fazer retirada do depósito, o proprietário tem que quitar todos esses débitos. Senão, não tira não, perde o carro. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo removido e não reclamado, dentro do prazo de 60 dias, contando da data do recolhimento, é avaliado e levado para leilão. Aí já era.